Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Olha só nós, mais uma vez aqui juntinhos. Claro, eu aqui, você aí do outro lado, mas mesmo distantes, unidos com o propósito de aprendermos e aprendermos coisas sobre essa incrível e maravilhosa ciência, essa matériazinha muito massa que é a matemática, tá bom? Então, essa aula é aqui para você, aluno e aluna do sexto ano. Bom, eu sou o professor Iago Ramos, venho lá da Escola Municipal Faustino Dias Lima e um pouco aqui das minhas características e do espaço onde eu estou nesse momento é que eu tenho pele branca, meu cabelo é preto, estou vestindo uma camisa preta, por cima um jaleco branco e atrás aqui de mim está o cartaz da Secretaria Municipal de Educação de Feira de Santana, tá bom? Bom, e o que é que a gente vai aprender nessa aula? Bom, de tudo que está escrito ali na tela, certo? O que a gente vai aprender mesmo é a parte de comparação e essa comparação vai envolver um tipozinho de número, tá? Inclusive, esse tipo de número a gente já viu em aula anterior, tá bom? Então a gente vai aprender a comparar esse tipo de número que durante a aula a gente vai trazendo mais detalhes para vocês aí, certo? Então vamos lá, olha só que bacana. Como é que está a matemática hoje, né? Bom, na verdade, na verdade, a matemática foi sendo desenvolvida, construída ao longo de muitos anos, né? Eu estou falando aí de séculos, quem sabe talvez de milênios de anos. Pois é, porque a matemática ela não surgiu, ela não apareceu assim de repente e não foi há tão pouco tempo, né? Então durante todo esse tempo que a matemática foi sendo melhorada, aprimorada, construída, desenvolvida, ela foi passando por diversas mudanças, né? Várias modificações e essas mudanças, essas transformações, né? Foram feitas por vários povos, né? Várias civilizações de diferentes culturas. Pois é, tem uma partezinha histórica aí da matemática que vai mostrar para nós isso, né? Então hoje, da forma como nós a vemos, da forma como nós a estudamos, né? Teve aí contribuições de vários lugares desse mundo, né? Do continente europeu, do continente asiático, do continente africano, enfim, de vários povos e civilizações, certo? Mas para que ela chegasse aqui hoje, ela precisava primeiro sair de nós. Pois é, a gente às vezes pode se perguntar quem criou a matemática, mas, na verdade, a matemática, ela esteve em nós, seres humanos, humanidade, e a gente, em algum momento, precisou dela, e aí começou a desenvolver, né? Coisas que nos ajudassem, né? No nosso cotidiano, e que hoje são esses procedimentos, essas coisinhas, né? Que a gente usa muito aí na matemática, tá bom? Bom, e você sabia, né, que o continente africano teve uma importante contribuição no desenvolvimento da matemática? Pois é, o continente africano, exatamente, né? E eu posso falar aqui, por exemplo, do Egito, né? Quando a gente fala de Egito, a gente lembra logo das pirâmides, ó, tá? Conseguiu? Conseguiu pensar nisso? Pois é, lá no Egito, além das pirâmides, que são grandes construções arquitetônicas, né? E a gente pensa muito na geometria, quando a gente fala delas, a gente teve também contribuições no sistema de numeração, né? Até civilizações egípcias antigas de muito tempo atrás desenvolveram a sua forma, né? Os seus símbolos, os seus algarismos para representar os números, tá? Mas não só isso. Dentre outras tantas contribuições que o Egito pôde trazer para a matemática, Egito, que é um país do continente africano. Mas não só no Egito, né? Em outras partes da África também, como, por exemplo, o osso de Ixango, né? É também de uma civilização africana muito antiga, tá? E funcionava como um instrumentozinho para fazer cálculos. Era como se fosse uma calculadora. Pois é, né? Esses ossos aí, com algumas marcas, né? Funcionavam para isso, para fazer cálculos, tá bom? Olha só, né? O quanto o continente africano ajudou, contribuiu para que a matemática, né? Ela ganhasse cada vez mais forma, né? Que bacana, que bacana. Então, vamos avançando, tá bom? E já que a gente está falando do continente africano, que tal a gente falar aqui de umas coisas bacanas em relação, né? A esse grande e imenso continente. E, de fato, é muito grande. É tão grande, né? Que ele acaba sendo o segundo maior continente do mundo. Pois é, tem uma extensão territorial, né? O que é que isso significa? É o tamanho da terra que faz parte do continente da África. É muito grande. E lá, na África, o que é que a gente tem? A gente tem lá 54 países, e 54 países com culturas diferentes, economias diferentes e sistemas políticos diferentes, né? É um continente rico em diversidade, em coisas diferentes, tá bom? Além disso, lá são falados aproximadamente 200 idiomas. Olha só, 200 dialetos, né? Que coisa fantástica. E desses 200 dialetos, né? Existem lá seis países que falam o nosso idioma. Exatamente. Que falam o português. Então, olha só como a África, né? É um continente bastante rico. E rico aqui não significa dinheiro. A gente fala rico em diversidade. Belezinha? Vamos avançando, porque a gente vai agora analisar essa tabelinha que está aparecendo aí, certo? E o que é que tem nessa tabelinha? Tem ali 10 países da África e para cada um desses países tem a sua população em milhões de pessoas. Como assim, professor? Professor, nesses 10 países que aparecem na tabela tem ali a quantidade de pessoas que moram em cada país, que fazem parte de cada um desses países. Então, rapidinho, só para a gente entender melhor. Por exemplo, pegando o primeiro país que aparece na tabela, que é a Argélia. Lá moram, né? Estão lá 38,8 milhões de pessoas. Né? Vamos pegar outra aqui. Vamos pegar o Egito, que a gente falou do Egito, né? Lá no Egito, 86,8 milhões de pessoas. Mas tem um detalhe, esses milhões de pessoas, essa quantidade de pessoas, foi lá no ano de 2014, como aparece ali na tabela. Com certeza, atualmente, esses números são outros e podem ser números maiores que esses, né? Porque de 2012 para cá já se passou algum tempo. O que é que tem de interessante nessa tabela? é que esses números aí que estão aparecendo é um tipozinho de número que, inclusive, a gente já viu em aulas anteriores, né? E aí, está conseguindo lembrar de que tipo de número é esse? Então, já vai fazendo essa busca aí na memória. Tá bom? Mas atenção aqui no seguinte. Quando a gente olha para essa tabela, a gente pode fazer algumas perguntas. E eu trago ali três perguntinhas que têm a ver com essa tabela. Por exemplo, a gente está falando ali de países populosos. O que significa um país ser populoso? É uma pergunta interessante. A outra pergunta é, qual é o país mais populoso? E depois, qual é o país menos populoso? Então, rapidinho para a gente entender o que é um país populoso? É o país com uma grande quantidade de pessoas morando nele. É o jeito mais fácil de a gente entender o que é um país populoso. Então, desses dez, qual é aquele que é mais populoso, que tem mais pessoas morando nele? Ou qual é aquele menos populoso, que tem menos pessoas morando neles? Tá bom? Então, olha só essa tabelinha. A gente vai ver ela aqui em outros momentos da aula. Certo? Bom, e aí a gente vai precisar agora da matemática para entender aquelas informações que estão na tabela, aqueles números, aquela população de cada um daqueles dez países mais populosos do continente africano em 2014. A matemática, a nossa amiga, nos ajudando a entender o que está ali na tabelinha. Certo? Bom, e para a gente entender o que está acontecendo ali, eu vou trazer o que para você? Tá? A gente tem como colocar os números em ordem. Certo? E essa ordem pode ser de dois tipos. Tem a ordem chamada crescente e tem a ordem chamada decrescente. Tá bom? E a gente vai entender esses dois tipos de ordem. Mas como eu te pedi para você dar uma olhadinha na tabela e perceber que tipo de número eram aqueles ali, tá? Você deve ter percebido que aqueles números ali têm vírgula. Tá? E em aulas anteriores a gente viu que esses números que têm vírgula são chamados de números decimais. Como está grifadinho ali em amarelo aí na tela e você está vendo agora. Tá bom? Então o que é que a gente vai fazer? A ideia aqui é pensar em colocar os números em ordem. Números decimais. E aí a gente vai pensar como fazer isso em ordem crescente ou decrescente. Mas bora entender esse negócio de crescente e decrescente, né? Então eu vou tentar fazer aqui uma coisa bem bacana para você entender. Então digamos que você é um cientista, uma cientista, e um dia teve aí uma mirabolante ideia de fazer uma formiguinha ficar com o tamanho de um elefante. Olha só que bacana. E aí você desenvolveu uma fórmula, uma porção, e todo dia você fazia com que a formiguinha consumisse um pouquinho dessa porção. E cada dia que você dava essa porção para ela, ela ia ficando maior. Ela ia aumentando de tamanho. Até que um dia a formiguinha virou um formigão do tamanho de um elefante. Essa brincadeirinha que eu estou tentando aqui fazer com a sua imaginação é para você perceber que os números funcionam da mesma coisa. Quando a gente fala dos números irem aumentando, dos números irem crescendo, a gente está falando de ordem crescente. do menorzinho até chegar no maiorzão. Beleza? E a ordem decrescente é o contrário, é o inverso da crescente. É você, o cientista, a cientista, fazendo com que o elefantão fique do tamanho da formiguinha. vai dando a porção reversa, inversa, e aí o elefantão cada dia vai diminuindo, 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 até ficar do tamanho da formiguinha. Então, essa é a ordem decrescente. Tá? Então, a gente pode pensar dessa mesma forma, inclusive com os números decimais, que são os números que têm vírgula. Tá bom? Mas, então, para a gente colocar esses números em ordem, a gente precisa saber comparar. Comparar números significa você perceber quem é o maior número ou quem é o menor número. Por quê? Já que a gente precisa ir colocando dos pequenininhos até os grandões, ou dos grandões até os pequenininhos, a gente precisa descobrir quem são os maiores e os menores números. Certo? Então, o que é que a gente vai fazer? Tá? A gente vai fazer uma brincadeirinha aqui de verdadeiro ou falso. Tá bom? Vai aparecer algumas perguntinhas na tela. Cada perguntinha vai ter um reloginho contando 30 segundos. Certo? Você lê a pergunta e vê se é verdadeiro ou falso. Mas, um detalhe, depois que eu terminar de fazer a pergunta e acabar os 30 segundos, aí, onde você está, você vai falar a sua resposta. Tá bom? Beleza? Bacana? Então, bora para a primeira pergunta? Olha só. O número 7,1 é menor que o número 6,9. Botãozinho verde, true, verdadeiro. Botãozinho vermelho, false, falso. Tá? Então, 7,1 é menor que o número 6,9. Olha o tempo. Qual é a sua resposta? Hum, ótimo. Eu tenho certeza que você disse aí a sua resposta. Imagina comigo, se você tivesse que escolher uma dessas duas notas para uma prova de matemática, você escolheria a nota 7,1 ou a nota 6,9? Bom, professor, é claro que eu ia escolher a 7,1. E por que você ia escolher a nota 7,1? Porque a nota 7,1 é maior que a nota 6,9. Então, isso aí é falso. Por que é falso? Porque está dizendo que o 7,1 é menor que o 6,9. E, na verdade, é o contrário. O 7,1 é maior que o 6,9. Belezinha? Acertou essa? Eu tenho certeza que sim. Vamos para uma próxima? Mas antes disso, né? Calma, professor. Antes de chegar na próxima pergunta, deixa eu te mostrar por que que o 7,1 é maior que o 6,9. Olhe para os algarismos em vermelho na frente da vírgula de cada número. Tá? O número 7 em vermelho que está na frente da vírgula é maior que o número 6 em vermelho que está na frente da vírgula do outro número. Então, quando a gente for comparar, olha para a frente da vírgula. Se os números forem diferentes, aonde tiver o maior algarismo, ali vai estar o maior número. Perfeito? Então, vamos à nossa próxima perguntinha. O número 5,9 é maior que o número 5,8. Eu vou te fazer pensar da mesma forma. Se você tivesse que escolher uma nota para uma prova de matemática, você iria preferir 5,9 ou 5,8? Tempo. Qual seria a sua resposta? 5,9 é maior que o número 5,8? Pensa comigo. Professor, eu ia preferir a 5,9. 5,9 é uma nota maior do que 5,8. Então, isso é verdadeiro. Botãozinho verde. Ó, verdadeiro. Só que agora você pode estar pensando, mas professor, há poucos instantes o senhor disse que era para olhar para os algarismos que estão na frente. Eles seriam diferentes e a gente olhava quem era o maior ou menor. Mas, pois bem, né? Pode acontecer do algarismo que está na frente ser iguais, como aqui agora. Os dois números na frente da vírgula é o 5. Então, a gente vai olhar para quem está atrás da vírgula. Certo? Então, atrás da vírgula, no 5,9 a gente tem o 9, que é maior do que o 8. Mas, atenção. Veja que ali na tela o 9, o 8 está entre aspas. Porque, na verdade, não é 9 e nem 8. Ali é 9 décimos, que é 0,9. E o 8 é 8 décimos, que é 0,8. Então, como 9 décimos é maior que 8 décimos, o 5,9 acaba sendo maior. Mas eu posso, professor, pensar só no 8 e no 9? Não tem problema. Tá bom? Vai dar certinho também. Vamos para uma próxima perguntinha. O número 8,7 é maior que o número 8,59? Vou mudar a situação agora. Se eu quisesse te dar esses valores em dinheiro, você ia preferir o 8,7 ou o 8,59? E aí? Verdadeiro ou falso? Qual é a sua resposta? 8,7 é maior que o número 8,59. Isso daí é... Verdadeiro! E aí, agora, talvez você tenha se espantado um pouquinho. Por que, professor, o senhor disse também algum tempinho atrás que se na frente da vírgula é igual, eu olho para quem está atrás da vírgula. Só que, professor, 59 é maior do que 7. Né? O 8,59 deveria ser maior que o 8,7. Não, porque aqui tem um detalhe. Qual é o detalhe aqui? No 8,7, depois da vírgula, a gente tem um algarismo só. No 8,59, depois da vírgula, a gente tem dois algarismos. Quando isso acontecer, quando depois da vírgula tiver quantidade de algarismos diferentes, a gente tem que fazer com que fique igual. E como é que a gente faz ficar igual? Acrescentando um zero. Então, ali no 8,7, a gente coloca um zero. E aí, agora, a gente percebe que o 70 é maior que o 59. Então, o 8,7 é maior que o 8,59. Mas lembre-se, né? O 70 não é 70. O 70 ali é 70 centésimos, que é 0,70. Que é maior que o 59, que é 59 centésimos. Que é 0,59, como está aparecendo ali na tela. Certo? Beleza? Bom, mas então, o legal agora, o bacana, é que você continue praticando isso, né? E entender isso na prática. É por isso que eu estou colocando ali, ó, que agora é a sua vez. É você aprendendo aí do outro lado, né? Aprendendo aí na sua casa. Certo? Quer seja assistindo a aula aí pela TV, ou quer seja assistindo a aula em algum outro momento, lá no canal do YouTube da Secretaria Municipal de Feira de Santana. De Educação, né? Secretaria Municipal de Educação de Feira de Santana. Tá, e como é que vai funcionar isso, né? A ideia é o seguinte, olha só essa tabelinha aí. É aquela mesma tabela que apareceu lá no início da aula, com os 10 países mais populosos do continente africano em 2014. Então, a ideia é que você organize essa tabela de forma decrescente, de acordo com o número da população de cada país. Ordem decrescente, diminuindo do elefantão para formiguinha. Certo? Então, organizar essa tabela de maneira decrescente. Aqueles países que têm menos, né? É um número de população menor, e isso vai crescendo até chegar ao maior. Mas, né? Como é que você faz isso, né? Você pode fazer essa mesma tabelinha no caderno, sem preencher, faz a tabelinha, e depois preenche, já colocando na ordem decrescente. Tá? Mas, professor, eu preciso da tabela, né? É por isso que eu estou colocando ela aí agora, na tela. E se você estiver assistindo a aula pela TV, você pode pegar um aparelho de celular que tenha uma câmera, e fazer aí uma fotografiazinha dessa tabela que está aparecendo na tela. Se você estiver acompanhando a aula pelo canal do YouTube, o que é que você pode fazer? você pode fazer um print nessa tela. Tá bom? Porque, com essa imagem, você pega ela, né? Copia essa tabela no caderninho, tá? Sem preencher, e preenche depois, já colocando os números, né? Os países e os números ali, né? Claro que os países vão ficar de acordo com os números, em ordem decrescente. Tá? Você vai pegar lá do grandão, né? E vai diminuindo até chegar o pequenininho. Tá? Do grandão para o pequenininho. Certo? Tá bom? Beleza? Bom, que bacana. Curtiu a nossa aula? Eu curti bastante, nós curtimos bastante, e eu espero que você também tenha curtido, né? E tenha também entendido, tenha conseguido aprender as coisinhas que a gente trouxe aqui para essa aula. Belezinha? Bom, então, é isso. A gente vai ficando por aqui, desde já até a próxima. Eu começo a frase e você termina aí na sua casa, beleza? Matemática não é problema, matemática é... E é isso aí. Até a próxima. Bye, bye. E aí E aí E aí E aí Obrigado.